A Coca-Cola desse vá. Sabe, tem mais um aqui. Mas é esse também, dele servindo Coca-Cola. Então... Só a declaração, Viverberg. Fala alguma coisa. Eu vi o Fernando Henrique, o canal que estava aí, a casa. Aqui embaixo, está na cozinha, no seu irmão. Fala com o Luizinho. Aqui embaixo. Tem gente que conhece aqui, burro e tudo, né? Aqui é um...